Hoje o comércio amanheceu fechado e a maioria dos comerciantes estão se preparando para o evento que acontece logo mais a partir das 15 horas aqui no espaço em frente ao Rio & New Shop. E o Paulo Siqueira está aqui comigo, um dos organizadores do evento, e vai falar um pouco mais das atrações que está vindo aí para este evento. Boa tarde a todos. Hoje o evento aqui da Mega Fé dos Comerciários, com várias atrações, mais de 13 atrações aí, trazendo o novo fenômeno do forró, Cavaleiros do Forró, que tem um sucesso aí gelo na balada. Forró da Pegação, Swingart, Fabrícia, Selma Marques, que é a rainha do Arrocha aí, e muitas outras atrações aqui a partir das 15 horas no Roadhouse, na frente do Rio & New Shopping aqui, até as 17 horas a entrada é um quilo de alimento não perecível, a galera dos comerciários, muita gente ligando, perguntando, vem para cá que vai ser show de bola.